A CIDA VIVA Santa Tupão Hugo Do céu das gerais a mais linda estrela Do Tijuco a princesa me chame de alteza Cânjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascalho Cânjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Cânjo, diabo, mulher, criança Muito bem Nunca ninguém dirá que traicioné a quem me ajudou Podrá quedarse escondido na selva sem que... sem que ninguém se dê conta Eu tenho meus homens, eu de chamá-los E se alguém me descobre, eu o mato Bem, em primeiro lugar descobriré a maneira de separar-los a os dois Para que sua merced este seguro de que não será traicionado Depois atraeré a Maria Dolores a uma trampa onde sua merced poderá levá-sela Assim se fala, senhorita Violante Será necessário um prazo, como já lhe havia dito antes Para que sua merced possa tenerla, tem que actuar com cuidado Maria Dolores Ante os olhos de Deus somos marido e mulher É a lei dos homens que nos prohíbe Porque de coração fuimos hechos el uno para o outro Su merced não o sabe, meu amor Pero em aqueles dias de prisão Casi sem comida, em aquella... Em aquella humedade, em aquel frio Eu pensava em sua merced e... E em nosso filho E isso era o que me dava força para continuar vivendo Era nosso amor, Maria Dolores Era... A luz de nosso amor A que aclarava a minha oscuridade A mim também, meu amor Não importa como, mas sempre supe que estaríamos juntos novamente Como amo a sua merced Como a minha... Nosotros viviremos separados Pero só o tempo que seja necessário Pero sempre... Sempre nos encontraremos Porque eu não soporto mais Eu nunca soportarei viver longe de sua merced Eu amo a sua merced Eu amo a sua merced Amiga, eu amo a sua merced Amiga, pia Que bom que sua merced regrese Ellos me encontraron na selva, por sorte Se não tivesse sido devorada por os animais salvagens Ou por alguma serpente Estava atada a um árvore Su merced não me dirige a palavra Me ofendiu gravemente na prisão Perdóneme É que não lhe havia avisado aos soldados sobre a prisão E me sorprendiu verla lá Não é de meu coração guardar rencor Não quer entrar a ver a minha Eugenia Que fez muitos milagros Eu não sei se você A felicidade faz milagros? Milagros, não. Só dou felicidade. Que se sabe sobre os poderes da fé, Sr. Capitão Mayor? Por que ela mira de essa maneira? Não havia notado que era tão linda. La callou Paulo. Bem sabe o dolor que sente no coração. Ao ver que não se recupera. Sinto muito todas as vezes que o trate mal. E sua merced, como um perro fiel, sempre a meu lado. Até quando sua merced continuará cuidando ao lacayo herido? Que cruel é sua merced, Elvira. Parece que não tivera sentimentos. Eu sim os tenho, mas não os gasto inútilmente com um esclavo. E falando de esclavos, a tal Rosa está lá abaixo. Aquela que perdiu um ojo, quer refugiarse aqui novamente. Ela quase me arrancou o outro ojo. Deus meu, a chica tem de estar desesperada. O senhor comendador me deu para pagar minhas comidas. Não, 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 Rosa, nós não podemos aceitar. Claro que sim, aceitamos. Há de diminuir as perdidas com tantos huéspedes que temos aqui. E agora, esclava. Vamos, vamos, límpise a cara, pois sua merced está horrível. Con esse ojo sangrado, vamos. Quem será? Minha senhora quer ver a vós, Sarsê. Não tinha que me chamar, Chica Pois eu vim Aún apesar de que me ofende sempre que me ve Eu vim Pois me duelo muito o que aconteceu à sua mãe Não pegue comigo, José Maria Não o faça que estou sofrendo muito, demasiado Chica, assim sua merced deve engordar Quando me pongo nerviosa, como? Mas sua merced me mandou a chamar Algo há de ter em mente, conozco a sua merced Damián, salga estropajo Eu agora também sou estropajo? Agora que se foi Rosa, necessito um estropajo para ponerlo em seu lugar Vamos, salgan Necesito que sua merced me ayude Que quer que haga? Eu quero muito a senhora Maria, pero não posso entrar na prisão e sacá-la de lá Não, mas pode ajudar Como? Abrando as portas, sacando as trancas Eu? Su merced não tem autoridade, pois faça o que lhe digo Se me descobre, serei ahorcado E que há de sentir ao ver a minha mãe sendo descuartizada? Chica, sua merced não está pensando como deve Está dizendo que tenho sexos de gallina Não, digo que sua merced está nerviosa por lo de sua madre e está ponendo a carreta delante de las abracas Não é estando sua madre presa que os negros devem tratar de liberar Não, e quando há de ser, quando ela este morta? Não, o conde espera que o faça Todos sabem que sua merced não há de esperar a morte de sua própria mãe Não, não, Chica Su merced deve ser astuta como sempre o ha sido Mas, como? O conde pretende matar a sua mãe nos próximos dias O ataque para liberarla A de ser no momento que a sentença este por ser cumplida Todo o regimento estará reunido no mesmo lugar E se sentirão seguros a luz do dia Sim, se os caballos se disparam com ela amarrada Morirá de todos modos Sim Mas, eu posso ajudar Creo que sei como Senhora cielo Al final de todo, Maria Dolores e Martín Pueden continuar vivendo juntos, lejos de aqui Eu não posso fazer nada mais Pois nada tenho que seja meu En este mundo, o que valen são as influencias Quando alguém é rico e poderoso Ni que lo diga eu Senhorita Paulina, que pensa de la unión de Maria Dolores e Martín? Foi o amor desquiciado de Martín por Maria Dolores O que ele fez que ele não se preocupasse mais por mim E se esquece de a bodega Hoje já não temos de que viver, senhora violante Su merced lo sabe bem O dinheiro que conseguimos por a venda da bodega já se foi Os dois juntos Será uma afronta a memória de meu esposo e a mim também Pois eu penso que será uma afronta a as pessoas com moral deste povo Por isso, senhora cielo, le pido que me ajude a descobrir a maneira de alejar al uno do outro Será por o bem de todos Não será fácil, senhora violante Eu mesma he tratado de separá-los muitas vezes e nunca o consegui Não sei Mas pense, senhora cielo Pense Espere Há algo Algo que não havia pensado antes Sua merced sabía que Maria Dolores estuvo posando desnuda para um quadro do Sr. Conde Desnuda? É um descaro Se actuamos como deve ser, o quadro será suficiente Tinha que fazer o chegar a suas mãos Mejor depois da morte de Maria Chica Mas por que esperar? Não sei, mas a morte dessa mulher tem um significado especial É a prova de que as coisas no povo definitivamente estão começando a tomar o rumo que eu queria Mañana? Seguro que seja, mañana? Sim, mañana Os esclavos me disseram O conde não esperará nem um dia mais para matar a senhora Maria Mañana mostraremos a força dos negros Mañana? Tan rapidamente? Bem, não devemos esperar muito Sabes muito bem que o comendador fará tudo para evitar a morte da assassina E eu devo mostrar a minha autoridade doante do rei Não há motivos para esperar mais tempo Vuestra merce tem razão O dia tem de ser o de amanhã E aí E aí E aí Mãe, Mãe! 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 Qué extraño. Violante no está aquí para saborear la muerte de mi madre. Es sorprendente. Pensé que sería la primera en atizar los caballos. Mãe! Ah... Mãe! 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ¿No hay otros caballos en este pueblo para descuartizar a esa asesina? Soldado, busque otros caballos Sí, señor Capitán Mayor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No puede ser Los negros están siendo asesinados, todos ellos ¿Y la madre de su merced, Shika, puede verla? No la veo Señora Shika Debo entender que está del lado de los negros Que invaden el pueblo y amenazan nuestras vidas Estoy del lado de quien ayuda a mi madre No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Y vuestras compañeras? Están temblando de miedo en el otro despacho Le confieso, señorita Violante Que cuando me avisasteis ayer en la noche Me costó creer que esa osadía sería posible Pero fue gracias a vuestra información Que el regimiento pudo preparar la trampa A donde cayeron los negros Decídeme ¿Cómo lo supo? Todavía no puedo decirlo Porque necesito, y mucho El informante que me está ayudando Tan solo diré que el informante vive en la casa de Shika Fue de allá que vino la información ¿Pensáis que el comendador esté por detrás del ataque? Bueno, eso no lo sé decir Shika sí, estoy segura de eso Quería salvar a la madre Además, su merced se dio cuenta De que ella estaba colocada cerca de la iglesia Lista para protegerse en el inicio del ataque Sí, al igual que vos, cerca de la intendencia La verdad, señorita Violante Que fue un acto de valor Salir de casa Sabiendo que habría un ataque Bien, en esos casos La iglesia y la intendencia Son los sitios más seguros Y además, en caso de no venir Podrían sospechar de mí Pero vos, ¿no podéis presentar a ese informante Para que sea esa una prueba para acusarla? No, no puedo, señor Conde El comendador usaría todas sus fuerzas Para salvarle y lo conseguiría Otras veces fui con mucha sed a la fuente Hoy no, prefiero ir más lentamente Para que cuando llegue el momento Estés segura de mi victoria No le diré nada a nadie Que la información vino de vos Pero cariame Le quedo eternamente agradecido Su merced tendrá la oportunidad De demostrar su gratitud ¿De qué manera? La señorita ya no necesita Aumentar su propia fortuna No, mi petición será personal Mientras tanto, me conformo Con este té tan delicioso Es Zacarías El que tocaba el tambor Que en paz esté Venga, chica, venga Vamos a buscar a su madre Y a sus amigos Vamos Vamos a buscar a su madre Su merced disparou Não tive outra alternativa, Chica Ou sospechariam de mim Mas Su merced tem que entender É a política Política? Só de ouvir essa palavra Sinto um nudo na garganta Me dá asco Volvamos a casa, Chica Allá conversaremos Su merced não se dá conta Eu tenho que encontrar a minha mãe Senhora Maria, temos que chegar a Quilo É inútil, Quilo Sentémonos um pouco, anda Aunque seamos pouco Nosotros podemos defendernos Nosotros impediremos que suban disparando Quando se acabe a comida Estaremos perdidos, Quilo Não é justo Não é justo que tantos negros Hayan muerto por culpa mía Se lo vou dizer uma vez Só uma vez E Vuestamecê se acordará Por o resto de sua vida Os que tan heridos Tan presos Murieron Foi porque creyeron Na lucha contra os blancos Porque quisieron a liberdade Os que se foram, senhora Maria Se foram porque tenían esperança Em coração Vuestamecê não é culpable de nada Eu oigo Quero creerlo Pero dentro de mim Eu sei Que o que incentiva O coração de Vuestamecê Foi o deseo de salvá-me, Quilo Pero por Oxalá Por todos os orixás Que gobiernan Cielo, Tierra Agua e Aire Eu se los retribuiré Eu se los retribuiré Eu se los retribuiré Este é o campamento Del Tiyuco Não estáis Em outras tierras, padre Por que tantos mortos? Os negros do Quilombo Atacaram o povo Pero o regimento Debe haber sido avisado Porque estava preparado Los emboscaron Bien sabía que En las tierras del Tiyuco Había gran violencia Perdonadme, señor Vuestra merced Quien está a este paso? No Tiyuco Es mi destino Vine aquí Por petición De la Santa Madre Iglesia Y del rey de Portugal Don José I Entonces vuestra merced Estoy bajo las órdenes Del santo oficio Soy inquisidor Y vine aquí A averiguar Denuncias de brujería Prácticas herejes Comportamientos pecaminosos Su merced Es el inquisidor Que me habían dicho Me hablaron tanto Pero veo que tiene Una mirada buena Llena de paz Os lo agradezco, señora Decidme quién sois Xica da Silva Xica da Silva He escuchado mucho Vuestro nombre Para bien o para mal Si es para bien o para mal Lo descubriremos juntos Pero hay algo Que ya descubrí Sois bella, como dicen Y ahora, señor padre Os pido hospedaje Sí, sí Será un placer Tan solo me extraña Que vuestro merced No abre una lengua castiza Como la mía Nací en Brasil Pero fui criado en Portugal Y no he perdido La forma de hablar De esta tierra Tan suave Bien Venid Venid conmigo, por favor Venid conmigo Continuad vuestro oficio, señores Ayudad a estas pobres almas A encontrar al creador Si es que, como defienden algunos Los negros en realidad Tienen alma ¿Quién es? Padre Yo soy Eugenia No soy padre, sino fray ¿Y vos quién sois? ¿Por qué tantas velas? Eugenia cometió el más bello de los sacrificios Se clavó en la cruz Vean Todavía tiene las marcas Los estigmas Qué acto tan santo Castigar al cuerpo Es una prueba de fe Yo mismo tengo Un placer Un gusto por los castigos del cuerpo Que aplacan al pecado No hay nada más bello Que una mujer con el cuerpo Marcado por el látigo Como prueba de fe Desde el sacrificio de Eugenia Muchos romeros vienen hasta aquí Ellos dicen que ella hace milagros Cura en nombre del Señor El primer milagro de Eugenia Fue con la abuela de Chica Que estaba inválida Y comenzó a andar Predica Mejor dicho No predica nada que pueda ser un desvío de la religión Eugenia reza Reza y da felicidad Veo que mi misión aquí en el Tiyuco Será más fácil de lo que parecía Si todos tienen la fe pura de esta muchacha Y la belleza de sus ojos salvajes ¿El arca puede quedarse aquí? Le puedo asegurar que es el mejor sitio, señor Frey No, no se sorprenda al ver mi barriga Sé que ya se nota Más adelante le contaré mi historia Veo por sus ojos Que ha de ser muy triste Para las mujeres siempre es triste, señor Me di cuenta por el esfuerzo de los frailes Que el arca ha de ser pesada ¿Qué lleva vuestra merced dentro de ella? Instrumentos de tortura Sin ellos como obtener una confesión ¿Lo conocéis? La simple visión de los instrumentos Hace que muchos culpables confiesen Eso no lo dudo, señor ¿Llegó? Sí Está en la casa parroquial Ah Por fin Nuestro inquisidor tardó un poco en llegar Yo voy hasta ya ahora mismo Espere un poco más, señorita Pues la sangre de los negros todavía moja las piedras de la calle Muy pronto se secará Y vuestra merced no se mojará al borde del vestido Bien En ese caso tomemos otra taza de té ¿Alguna noticia de la señora Micaela? Se salvó Ya está en casa Ah, se salvó En fin Es necesario aceptar la voluntad de Dios No encontré a mi madre Creo que se salvó Su merced vio a mi comendador La maldad de ese conde Matar a los negros heridos en el suelo sin ninguna defensa Sé que es triste, Chica Pero los negros sabían el riesgo que estaban corriendo Y aún así decidieron luchar Su merced solo piensa en su cargo de comendador Dígame la verdad Chica Yo no prometí a vuestra merced que estaría del lado de los negros para siempre Di una buena cantidad para comprar las municiones Pero solo porque me interesa acabar con el poder del conde Ellos lo sabían cuando aceptaron ¿Y cree que sirvió de algo? No El conde Valladares derrotó a los negros, Chica Mató a los fugitivos que hace años roban víveres y a mercaderes que amenazaban al pueblo Tiene más poder que nunca ¿Y ahora? Ahora estoy en las manos de ese hombre, Chica A no ser que... ¿A no ser que? Que vuestra merced haga la fiesta que prometió Una fiesta de la cual el conde Valladares no saldrá vivo Una fiesta después de tanta muerte No podemos perder tiempo, Chica El inquisidor ya llegó Y necesito fortalecerme antes de que Violante consiga lo que quiere Yo haré de tripas corazón Y haré esa fiesta ¿Y cuál será el motivo? La victoria Una fiesta para celebrar la victoria Todo el mundo se quedará sorprendido Pero será bueno para la política de su merced La política no es así, mi comendador No es gracias a la mentira que los poderosos continúan en el poder Así es, Chica La verdad no siempre es el mejor camino Entonces voy a sonreír Fingiré que estoy contenta por la victoria Aunque mi corazón esté sangrando Voy a hacer de todo por su merced Venga, Chica Venga Béseme, mi comendador Y hoy no me pida nada que yo no quiera Porque hoy solo necesito el cariño, la bondad de su merced Y sus brazos Guau ¡Adiós! Capturé a um grupo de eles com vida. Penso que é melhor não matá-los. É necessário que respondam algumas perguntas. Quem é essa mulher? Não sei. Eu ouvi falar de ela, senhor. Parece que é uma das líderes do quilombo. Qual é o seu nome? Não me gusta a sua mirada. Quando lhe façam uma pergunta, responda, desgraciada. Eu lhe sacarei esses olhos que me miram com tanta rabia. Você quer que se os arranque agora mesmo? Não, 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 não. Mejor não. Quero fazer do castigo de esta mulher um símbolo. Um espectáculo público que seja encadenada em plena plaza pública e que tenha uma morte lenta. Su merced está preocupado? Supe que o inquisidor chegou ao povo. Mas sua merced não tem nenhum problema, José María. Su merced está casado comigo. E eu estou esperando um filho. Vamos, Elvira. Não se dá conta de que a sua barriga falsa crescerá mais do que deveria. Que por o tamanho não será um regimento completo. Você pensa que se sospechan de nós. Não. Não se sospechan. Mas dígame, já conseguiu alguma esclava bem clara que este preñada para ofrecernos a sua filha. Pois se não temos o bebê a seu devido tempo, começarão a sospechar. Deus meu. E perderemos o título de conde e a herência de sua abuela. Pode ser muito pior, Elvira. Su merced sabe bem que já deixaram falsos comentários respeito a mim e a Lacayo Paulo. Se descobriu a farsa, podem voltar a falar e... Bem, seguramente esse assunto atrairia a atenção do inquisidor. A Lacayo já está enfermo. Não seria melhor matá-lo de uma vez. Matá-me. Paulo. Su merced se curou. Eu estou muito melhor, Sr. José María. Agora que estou mejo, já me levanté de la cama e vim por a escalera para dar uma surpresa ao Puesar Cedes. Mas agora escuche que Puesar Cedes me vai matar. São palavras dicas sem pensar, Paulo. Nadie deve matá-lo. Todo o contrário. Estamos felizes de que este vivo. Eu não sei se deve crer-le. Vamos, cierra a boca, esclavo atrevido. Pois um esclavo não tem que crer ou deixar de crer. Tem que obedecer. Sr. Elvira, houve um tempo que Puesar Cedes se comportava como minha amiga. Que foi o que fiz, senhora? Que agora Puesar Cedes só me trata com uma pedra na mão. Eu não... Eu não tenho tempo para perder-lo com um esclavo como sua merced. Temos muito que fazer. Foi aqui. De que fala, chica? Estava pensando e pensando, tratando de descobrir que o conde Valladares sí sabia. Sabia do ataque dos negros. E lhe estendiu a uma emboscada. Sim, isso parecia. E de onde ele poderia saber que os negros iban a... atacar, meu comendador. De onde mais? O conde Valladares nunca conheceu a nadie do Quilombo. Mas nós falamos muito pouco. Alguna palavra se há de haver escapado. Deus meu, foi aqui. Quem poderia ser, chica? Jacinto? Jacinto, quem sempre supo de todos os passos de sua merced. Eu não sei. Mas temos que descobrir ao traidor. E acabar com ele. Eu quero sangue, meu comendador. Sangre, venganza. Eu quero... Eu estou indo. Música No me equivoco al creer que es el inquisidor que vino a salvar al pueblo Solo Cristo salva Yo solo hago cumplir sus dictámenes ¿Quién sois? Soy quien le escribió al rey implorando que enviase al señor conde Valladares y a alguien como su merced Un hombre de la iglesia Soy la señorita Violante Cabral Ah, sí La señorita me fue recomendada especialmente Pero no esperaba que tuviera una té tan sedosa Como la suavidad de una vela Eh, son muchos los pecados en este lugar señor inquisidor Yo ni, ni sé por donde comenzar ante tantas cosas malas Pero si la peor de todas, la mujer que más merece su atención es Chica da Silva Ella hechizó al comendador Joao Fernández Fui prevenido Pero en la corte portuguesa también fui prevenido de no atacar al comendador Joao Fernández Ni a Chica sin pruebas Sin evidencias reales del daño que ella causa O evidencias de hechicería Mi palabra no basta Por más insatisfecho que el rey esté con el comendador Siempre librará a quien le envió ríos de diamantes a Portugal Nunca le robó y eso para el rey es más importante Por eso me pidió cautela Aunque es evidente que estoy libre para actuar como yo quiera Conseguiré las pruebas para su merced No tardaría mucho Se lo aseguro Escenas del próximo capítulo Yo fui a visitar a aquella esclava que huyó ¿Se atrevió a ir? Claro, ella no me iba a matar, mucho menos presa Y volvimos a hablar de mi caso, de mi barriga que no deja de crecer Ella afirmó que es puro aire Y si en verdad es aire, saldrás y tomo mucho té Pero en ese caso, vuestra merced no se... No me veré obligada a casarme con el señorito Javier Yo quiero que su merced siga a Damián ¿Y si lo agarro haciendo algo malo? Me lo dice, pero no se lo cuente al comendador Eje el deseo que yo también siento Mucho deseo ¡Suscríbete al canal! 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 Mas para o meu senhor amado, meu amor é ouro no cascário. Conjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou chica da cidade. E eu falo, chica, chica da cidade. Glória morena. Muito bem. Nunca ninguém dirá que traicionei a quem me ajudou. Poderá quedarse escondido na selva sem que... sem que ninguém se dê conta? Eu tenho meus homens, eu de chamá-los. E se alguém me descobre, eu o mato. Bem, primeiro, descobriré a maneira de separar os dois, para que seu merced este seguro de que não será traicionado. Depois, atraeré a Maria Dolores a uma trampa onde seu merced poderá levá-la. Assim se fala, senhorita violante. Será necessário um prazo, como já lhe havia dito antes. Para que sua merced possa ter, ela tem que actuar com cuidado. Maria Dolores. Ante os olhos de Deus, somos marido e mulher. É a lei dos homens a que nos prohíbe, porque de coração fomos hechos el uno para o outro. Su merced não o sabe, meu amor. Mas naqueles dias de prisão, quase sem comida, naquela humedade, naquele frio, eu pensava em sua merced e... e em nosso filho. E isso era o que me dava força para continuar vivendo. Era nosso amor, Maria Dolores. Era... a luz de nosso amor. A que aclarava a minha escuridade. A mim também, meu amor. Não importa como, mas sempre supe que estaríamos juntos novamente. Como amo a vossa merced. Como a minha escuridade. Eu amo a vossa merced. Amiga Pia, que bueno que su merced regrese. Ellos me encontraron en la selva, por suerte. Si no hubiera sido devorada por los animales salvajes o por alguna serpiente. Estaba atada a un árbol. Su merced no me dirija a la palabra. Me ofendió gravemente en la prisión. Perdóneme. Es que no le había avisado a los soldados sobre la prisionera y me sorprendió verla allá. No es de mi corazón guardar rencor. No quiere entrar a ver a la niña Eugenia que ha hecho muchos milagros. No demate. No demate. No demate. No demate. Obrigado.